Começamos o vídeo assim pessoal, ó com a ação Tá gravando Aproveitar a onda aqui Muito sargaço Não importa não, mas não faltar Traz com a onda Trazendo o peixinho aqui com a onda Uma salteira Vamos aqui rapidinho Opa, tem que tomar cuidado aqui galera Com os espinhos que ela tem Na barriga dela Se furar aqui pode dar problema Essa aqui foi bem ferrada Pronto Vamos lá E agora sim vamos iniciar o vídeo de maneira correta E aí amigos pescadores Tudo bem com vocês? Sejam bem vindos a mais um vídeo De pescaria aqui do canal Pescaria na Bahia Me chamo Alan Você que tá vendo aqui o vídeo pela primeira vez Estou aqui pescando na praia de Busca Vida Na Boca da Barra Juntamente ali com o amigo Geoniles Geoniles inclusive já apareceu Por vídeos aqui no canal pessoal Quem acompanha aí Já viu ele aí Pescou algumas vezes comigo E já acertou peixe Poxa E a gente tá aqui Chegamos cedinho Viemos caminhando né Como eu faço em outros vídeos Caminhando E arremessando as iscas Caminhando e arremessando isca Caminhando e arremessando isca Mas Sem ações E aí Tô vindo de uma pescaria Que o molinete tava quebrado Ainda está Infelizmente Eu abri Fiz manutenção Futuquei todo Aparentemente foram os rolamentos Aparentemente né Eu bato o molinete Ele vem pesado Aí de vez em quando Fica leve Mas a Como a gente costuma dizer né A fomeagem é maior O correto era parar Aguardar né Consertar Mas a vontade de pescar Não deixa não Eu aproveito aqui agora Esse início também Pra pedir seu like pessoal Sei que aí Não é inscrito ainda Dá essa fortalecida aí Inscreva-se no canal Ajuda pra caramba E é isso Vamos atrás da pescaria Ah Fala um pouco aqui Da isca Eu não sei se vai conseguir Pegar na câmera Eu vou olhar de vários ângulos Tô utilizando aqui Esse gig de 40 gramas Juntamente Com Eu não sei se a câmera Vai estar conseguindo pegar Com essas Lulinhas aqui ó Uma em cima Botei duas hoje Ó Geonilis ali ó Com ação Chega ali perto dele pra ver Tá agarrado? Olha aí Tá vendo aí Tá gravando aqui? Tá piscando? Pronto Parceiro Geonilis aí ó Ok Uma sororoca É Aí tem que fazer a soltura Top Então já tivemos ações Aqui ó Vamo lá Oi Ó que é isso É Então é isso que já tá aí E essa aí vai soltar o bairro Isso aqui furou a cabeça Furou? Ah então pronto Não vai sobreviver né Essa daí Vai pro frito Vamo lá Mais um arremesso Engarrado Outra solteira Engarrado galera Trazer aqui com cuidado Acho que pra ver É Não vai sobreviver né Mas A É A É É É É E É É É É Olha aí, moçada Outra Na lua de cima Essa bateu bem ferrada Quando eu digo pra tomar cuidado Pra não se furar com esses espinhos aqui Esses espinhos delas aí Que se furar Dá febre, dá de cabeça Dá tanto problema Essa aqui pegou E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? É moçada, muito sargaço, mas Consegui algumas ações Bom senhores, a gente acabou, acabamos trocando o ponto aqui O guianírio está ali, eu estou aqui nessa pedra também Mas até o momento, estamos aqui a uns 15 minutinhos já Nenhuma ação Vou estar aproveitando para finalizar o vídeo Uma pescaria rápida O intuito mesmo era testar como estava a saúde do Molinete E aí cheguei à conclusão de que eu preciso trocar os enrolamentos mesmo Estou aqui pescando, mas é insuportável O peso, o barulho que ele está fazendo, estranho Mas eu fico feliz que ainda consegui estar fazendo a captura de duas salteiras O guianírio conseguiu acertar uma sororoca Bacana Eu acho bem produtivo para pescaria rápida Agradecer a você que me assistiu até aqui E você que não é inscrito e está assistindo ainda o vídeo Deixe seu like Comente Inscreva-se, compartilhe Ajude a fortalecer o canal E é isso pessoal, sem mais a acrescentar Estou aqui batendo Caso acerte alguma coisa ou geoniles Volto aqui rapidinho Mas Não tendo mais ações Vem de perto aqui Desejo a todos aí uma ótima semana Fiquem todos com Deus Um grande abraço E nos vemos na próxima pescaria E nos vemos na próxima pescara